Fala galera, eu sou o David Jones e você está no meu canal E galera, voltamos aqui com o clássico aqui do canal Que eu fiz dois vídeos lá no início E a gente vai voltar que é o Sneak Thief Que é o jogo da bandidagem, o jogo que eu sou um ladrão Não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem velho Então tá certo E eu vou jogar, ainda tá no early build de sei lá o que Mas vamos ver o que eu quero dizer, vamos lá Vamos lá, level E rapaz, já tem community levels beta Cara, eu quero ver os betas da comunidade As fases que a galera da comunidade fez E rapaz, ó, isso aqui é um nível Que alguém fez, ó, tem um Eita rapaz, calma aí cara, calma aí cara, cunha, cunha, cunha Que isso? Que que é isso aqui? Peguei, roubei, roubei diamante Mas que merda o level Feito pela comunidade, hein Uma espada? Essa aqui é a fase que alguém criou, tá certo? E essa merda vale quanto? Vale um monte de dinheiro Tá, isso aqui é só pra mostrar que funciona Eita, eita Calma aí cara Cadê o carro? Eu quero matar esse cara aí, ó Ó, ó, ó Isso aqui é o meu Morre, diabo Morre, diabo Morre, morre, diabo Vamos então escolher o meu level aqui Já fiz várias fases dessa Mas eu não fiz a Diamond Heist Que é a mais difícil de todas E essa que eu vou fazer Nesse vídeo Que vocês vão ver Agora Ó Essa aqui é a Diamond Heist Galera É a... Eu tenho que pegar um... Eu tenho que roubar um diamante Ó, preciso desse dinheiro todo pra ir Ó, já tem um malandro aqui Que eu tô vendo Vamos ver pra cá Tá, é uma escuridão profunda Ladrão Já me viu, filho da puta Calma Vamos pra cá Dá o pulo do gato Olha o pulo do gato Ó, calma Dá pra baixar também Pô, queria achar arma Pra começar a pôcar esse otário Ó, escada Temos uma escada Mas isso aqui dá pra subir aqui? Vai que tem arma aqui, né? Sei lá Vai que tem arma aqui no meio também Não sei Às vezes tem Às vezes não tem Vamos subir aqui, então Vamos subir Meu Deus, tá muito escuro Não tô vendo nem nada Ó Telhado Telhado Painéis solares O povo aqui, né? Gosta de energia limpa Eita nóis É, rapaz Olha que coisa interessante Se eu apareço no alto e aperto o shift Ele dá um dash no ar Legal Tá aí, o que que é isso? Tá, agora me explica Peraí Opa, peraí Ahá Muito bem, vamos lá Vamos lá Ó Ó Ó O cara ali, hein Um barulhão, mano Gente, eu preciso de uma Opa De ouro, ouro, ouro Já arrumo um dinheiro bom aqui Mas o que eu preciso mesmo é de uma arma, gente Arma Eu preciso de uma arma, galera Não temos arma Não temos arma Sem arma vai ficar difícil Eu precisava de uma pistola Com silenciador O que será que tem atrás Na porta número 1? Olha o macaco O que que é isso aqui? Eita Olha o barulho, rapaz Opa Dá pra roubar o computador Enfia tudo no computador Sabe onde é que ele bota o computador, né? Se tá ligado Ó Esse aqui é merreca Eu preciso de um milhão Um zilhão Um sei lá Um milhão Mas eu tenho que achar o Jornal Diamante Bom, vamos lá, gente Devagar Tem outra gaveta aqui Tem alguma coisa aqui Opa, temos documentos bancários Ó, senha 5342 É a mesma senha pra tudo nesse jogo Se vocês não lembram Nos outros jogos A senha também era 5342 Então 5342 Vamos ver o que tá Na porta número 2 Beleza Eu vou roubar Ó, tem um iPhone aqui Não dá pra roubar o... Não Nós temos aqui Outro smartphone Temos um relógio aqui De ouro Que vale mais do que dinheiro Vamos ver Voltando aqui Ladrão Ai, não, não, não Roubado Ih, Sérgio Sujou E agora E agora Foi ropa Corre, corre, corre Corre, nego 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 Não me viu Não me viu Não me viu Pô, tem uma sala que não tem nada aqui Quanto de vida eu tô? Eu nem consigo ver 33, nossa Um peteleco eu morro Ladrão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, merda Crivada de bala, gente Vamos tentar de novo Ó o cara ali Puta que pariu Gente, eu preciso de uma arma Se eu não tiver armado Como é que eu vou derrotar os inimigos? É verdade, mãe Eu vou dar a volta aqui Vai que tem outra entrada Eu entrei pelo teto Mas talvez tenha outro caminho E assim Nem se eu chegar por trás Dá um matalhão Coisa de... Não dá Não dá pra fazer nada sem arma Não vamos entrar por aqui de novo Vamos lá Filho da puta Corre, nego Ó Barra de ouro Quase mais do que dinheiro Merda Ele tá descendo Ó, aqui tem uma bomba Merda Não, não tomei dano não Só explodiu Cara, cadê esse diamante? Ai, tem um cara ali Merda Vai voltar Vai voltar Eu só queria uma arma, gente Pra eu poder... Fuder até o talo Mas esse jogo não é justo Porque a vida não é justa A vida não é justa Não é Nossa, o Samadão Você tem que se fuder mesmo, né Então acho que tá... E tem que se fuder, acabou Tá preparando a gente pra vida Esse jogo aqui Ó, peguei um dinheiro Vou aqui E essa porta aqui? 5, 3, 4, 2 Não abriu! Fecha Vamos lá Cadê? Ai meu Deus O diamante, gente Eu entrei na sala do diamante Eita E não tem a arma Não tem a porra da arma Merda Filha da puta Arrombado O cara vai vir matar Eu não tenho uma arma Ah não Não, 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 não Complicou Não, não, não Opa Dibrei Opa Dibrei Que daí, caralho Ah Vagabundo Covarde Não sou nem envolvido no crime, irmão Olha só o dibre Que odeio desse cara aqui Vocês gostaram, né? Não Eu também gostei Vamos lá Vamos lá, galera De novo, ó Fecha Essa porcaria Eu quero esse diamante Tá, e agora O que que eu Como é que eu abro isso aqui? Eita O diamante ficou pequeno? Só porque eu cheguei perto? Ó, vou ter que fazer alguma coisa Não sei o que que é Mas vamos descobrir Eu sei que tem um soldado Um guarda ali E aqui O que que eu tenho aqui? Pô, ali tem um monte de coisa, hein? Foda-se Foda-se Palhaço Eu tomei Não, nem tomei Próximo Próximo Vai ser Vai ser Vai ser a Corredor da morte aqui Próximo Caraca, as balas Ficam no alto Tem mais coisas pra lá Deixa eu ver Essa arma aqui Eu consigo abrir Ah, isso aqui Não Isso aqui Não, não quebra Mas agora eu tô fortemente armado Era isso que eu precisava Tá tranquilo É isso mesmo Por enquanto Tá tudo tranquilo Ou será que não Ó Temos aqui uma alavanca Repetindo o mesmo erro toda hora Toda hora Porra Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso, tá? Gente, nós vamos lá de novo Vou pegar essa arma Ih, ih, me enganaram Não tem arma Extra, 13 pessoas enganadas Não tem arma Dessa vez não tem arma Não, minha arma Acabaram comigo Cadê a arma? Ai meu Deus Se o Dava Jonas Fizesse o Pimba Isso nunca teria acontecido Tchau